Fala meus bons e minhas boas, como vocês estão? Eu sou o Hades, estamos de volta para mais um vídeo Hoje vamos mostrar aqui os chefes que foram totalmente refeitos em Demon's Souls Remake, como estão seus gráficos E vamos fazer até algumas pequenas comparações de como estavam antigamente, tá? E não, eu ainda não estou jogando Demon's Souls, tá? Eu não recebi antecipado, eu devo receber meu console lá pro dia 20 e pouco, é o que tá previsto chegar E aí jogaremos nesta data, porém, já está muita gente lá fora, principalmente jogando o game Então eu peguei ali filmagens dos chefes pra gente olhar e ver como é que eles estão Não é pra ir matando a vontade quando eu tô aqui expandendo, doido pra jogar o bagulho A gente vai vendo, né? Faz o que? Aquele tecão caçar com o gato Eu vou deixar em questão o canal de onde eu peguei as futas, de onde eu peguei ali as gameplays Eu vou deixar o link aí na descrição também, beleza? E sem mais delongas, deixe seu like e se inscreve no canal Eu vou tirar a minha webcam, vou deixar só o vídeo pra vocês terem a experiência do vídeo pelo menos completa Porque eu vou comentar em cima, mas pelo menos o vídeo não vai ficar com a minha faceta aqui maravilhosa, né? E eu vou postar lá no Insta o chefe que eu achei mais grotesco de todos Então me sigam lá se você não me segue aqui, ó Tá aqui o link e vambora agora ver todos esses chefes maravilhosos, ou será? De Demon's Souls Remake Eu não assisti ainda, eu vi só alguns, hein? Vambora Vamos começar aqui então com o primeiro boss do tutorial, né? O Vanguard Esse aqui é um chefe que a gente já tinha visto, né? Ele basicamente é a mesma coisa que tinha sido mostrado ali na gameplay E ele tá daquela mesma forma, não foi nada atorado aqui A gente tem um chefe bem diferente, bem mais detalhado do que o original, obviamente, né? Aqui a gente consegue ver até as tacholas do chefe, correntes amarrando ele Algo bem diferente daquele chefe de antigamente ali que a gente tinha, né? De Demon's Souls Enfim, esse aqui é um chefe que eu já falei, até mostrei bastante a comparação dele Então tá aí, eu vou passar por ele um pouquinho, um pouquinho mais rápido, beleza? Então essa daí é a luta contra o Vanguard Segundo aqui nós temos o Phalanx, né? Da primeira Arkstone ali Que é o primeiro chefe mesmo, assim, de linha de história que você vai enfrentar no jogo, né? E é basicamente um chefe cheio de escudos, né? Onde você consegue derrotar ele muito mais fácil usando fogo Fica a dica aí E ele tá bem fiel, tá normal, né? De relação ao design original, só que obviamente muito mais bonito Os efeitos de fogo, a gosma, a gente consegue ver muito melhor o núcleo dele ali, né? Aquela, aquele maço verde ali, aquele gomo verde E um chefe bem tranquilão aí A arena dele também tá bem fiel E vocês podem ver aí como era o antigo, né? O antigo era bem ali menos detalhado, obviamente, né? E aqui vamos para o Tower Knight, né? Outro chefe que foi mostrado um pouquinho dele já Que a gente pôde ver pelo menos nas print screens, bastante coisa, né? E agora a gente pode ver aí até a cutscene completa Olha como é que tá aquele bichão Que ele ficava usando tipo uma máscara escura Agora ele tá com uma expressão facial mais fácil de enxergar, sabe? Mas eu achava que aquilo era uma máscara Eu não sei agora porque ele tá tipo sem máscara Mas enfim, ó Isso aí, armadura bonita Maravilhosa Olha os golpes que esse chefe lança, né? Ou como tá os efeitos de luz Tá pomposo, pomposo, pomposo As luzes saindo ali da perna dele, né? Vamos ver se ele vai cair Chega o momento que ele cai e você consegue dar muito dano na cabeça dele, né? E esse daí foi o Tower Knight Belíssimo também Muito diferente aí no nível de detalhe até do cenário Em relação ao anterior, né, velho? Agora vamos para o Penetrator Eu quero ver a cutscene Que é muito louca a cutscene antes desse chefe antes, né? Eu não tinha visto até agora, então Ó, vamos lá Aquele cara de novo, né? Que ele aparece consecutivamente Vamos ver o melhor detalhe do rosto dele É, mano, ele tá bem mais bizarro, né? Você consegue ver muito mais detalhe, cara Olha a diferença desse cara pro cara de antigamente E ele leva aquela espetadinha, né? Churrasquinho, espetinho Maravilhoso E aqui a gente tem o Penetrator Olha esse boss, mané Olha Olha a aura desse boss Olha Olha a fumaça Olha como esse chefe vai acabar com a sua vida Enquanto você joga A movimentação Os detalhes da armadura O efeito da espada Bonito Para um chuchu O cenário se destruindo De uma forma muito bonita Olha Ele imbuindo ali a espada A espada dele tá muito bela, velho A iluminação Às vezes estampa, né? Você não consegue enxergar o chefe direito E bem Muito legal Esse aí também é o Penetrator Bem aí, né? Reformulado Em relação ao que ele era Antigamente E por último nós temos O Old King Alante Por último da primeira arcstone No caso, né? Temos muitos chefes para mostrar aqui Vamos ver como é que tá O rosto desse chefe Tá muito Muito realista, né, cara? Puxou muito pro realismo aqui E olha as expressões faciais, né? Muito Diferente novamente Em relação Ao que era o antigo, né? Que você não tinha aquela tecnologia Pra mostrar tanta expressão assim Que inclusive o jogo tá com muita expressão facial Vou mostrar no final Uma coisinha aqui pra vocês Olha o efeito ali Conseguiu cancelar o ataque dele ali Os efeitos, né? No ar, ó As partículas Que ficam sempre envolvendo ele Quero ver quando ele Quando ele lança o ataque É tipo No Demon's Souls clássico Se eu não me engano Era azul, né? Não, era meio branco Era meio branco mesmo Mas Não dava impressão De que era tipo ar Tá ligado? Você consegue ver que ele tá Tipo jogando fumaça em você Tá muito legal também Os efeitos de partícula, né, velho? Fenomenal E aqui nós temos Os chefes da segunda Arcstone, né? E aqui São os chefes que já foram mostrados Pelo menos os dois primeiros Já tinham sido mostrados, né? Que era a aranha A gente fez uma comparação toda Mostrando os ataques dela A questão do fogo, né? Dos detalhes da armadura da aranha Então isso é algo que nós já falamos Aqui no canal Então eu vou passar um pouco Mais rápido por ela Mas vocês conseguem ver Aí os detalhes desse chefe Em relação ao chefe anterior O outro chefe também foi mostrado Foi o Flamelurker, né? O Flamelurker Cujo tem uma cutscene inicial Que tá bem legal E um chefe que também O design Deu uma mudada Em relação ao original, né? Em questão até do rosto do boneco Tá mais bizarra Ele parecia mais um Senhor de Oclichos E agora tá aparecendo Mais um capiroto mesmo E os efeitos de fogo Dessa batalha É muito bonito O fogo que ele deixa Nos rastros conforme passa E... Todo o seu design A sua carcaça Você consegue ter mais uma Uma noção De como é realmente O chefe E por último Vamos pro que eu queria ver muito Que eu não vi ainda Que era o Dragon God Basicamente essa luta Consiste em você Atirar duas balistas No dragão E olha isso Ele tá muito fiel Eu realmente Eu achei que ele estaria Um pouco diferente Em questão dos olhos Ali Mas os olhos dele Tá bem... Bem... A realidade ali, né? Eu achei que ia ter mais detalhamento Nos olhos É só um pontinho vermelho mesmo Ficou muito parecido Com o original E basicamente aqui É atirar as balistas Nele, né? E depois de percorrer Todo o cenário, né? Atirar as duas balistas Você tem que ir até o dragão Simplesmente Dar o dano Nele final O ataque final Nele Bonito Para Um chuchu, velho Muito Maravilhoso O design desse dragão Indo para a Arkstone De Latria Agora, né? Temos o primeiro chefe Dessa Arkstone Fusaydon E cutscene Reformulada É sempre muito bom De se ver E aí a gente consegue ver, né? Esse desenho aí Algo que foi Que foi cortado No jogo original Eles trouxeram de volta Esses velhos aí Na igreja Uma coisa que eu tô percebendo muito É que O jogo tá mais dramático Como assim? Você consegue ouvir Muito mais Os chefes E os inimigos Falando Soltando algumas expressões Gritando É algo que Para uns pode ser ruim Para outros pode dar Um pouco mais de imersão O próprio personagem Ele Ele geme muito Poderia dizer assim Ele fala muito Assim quando ataca Então é algo que eu percebi Bastante no jogo, né? E a gente consegue ver aí O Fusaydon E a igreja ficou muito mais sombria Você vê o chefe rindo E olha os clones aparecendo A igreja ficou algo muito mais sombrio Do que era em relação Ali ao clássico Eu achei Por causa Eu acredito por conta da iluminação mesmo Sabe? Aí a gente tem toda a questão Do fundo Está escuro pra caramba Que dá uma Sei lá Dá uma sensação um pouco de terror Pro jogo Eu senti, né? Eu sou meio cagão mesmo Bem fiel à luta original Porém, né? Muito mais bonito Sem sombra De dúvidas E agora vamos para um dos chefes Que mais me tiltam nesse jogo Meniter E esse daqui foi um dos que mudou muito Na questão do rosto, né? Do chefe Ele está com o rosto meio humano Está, sei lá Está bizarro É bizarro, chefe Ele dá um medo do caramba, né? E eu não gosto muito dessa luta Porque são dois, tá ligado? E... Chefe duplo desse jogo É algo que me dá Pesadelinhas, sabe? A destruição do cenário É sempre muito bonita A iluminação, cara Está deixando o jogo mais tenso pra mim Eu quero ver quando for jogar realmente, né? Como é que vai ser Porque a iluminação O jogo está mais realista Então está escuro em alguns trechos E parece que fica ali às cegas Em alguns momentos, sabe? É... É tenso, cara E aí, a gente consegue ver aí Que o Man Eater Mudou bastante A questão das expressões faciais, né? E... A iluminação toda do seu cenário Também está muito diferente Está com ar bem mais amedrontador E... O chefe está mais amedrontador Muito louco E agora uma das lutas mais diferentes Que eu quero ver agora no remake Como é que vai estar, né? Que é a do Old Monkey E olha que coisa mais bonita Olha esse chefe Olha os detalhes da caveirona ali, né? Na verdade o chefe é um manto, né? Mas enfim A trilha sonora de fundo Está muito bonita, cara Desse jogo E aqui é uma luta Onde você vai... O outro player vai assumir o papel de chefe, né? E você vai lutar contra esse outro player É uma luta bem legal Se você preferir fazer ela no offline É um NPC que vai assumir, né? E aí você que escolhe, né? Senão você pode se ferrar muito Isso aqui vai ser bem legal E a gente tem aquela luta clássica, né? Com aquele elmo ali Maravilhoso Ou de monkey também Maravilhoso E aqui esse chefe basicamente é a cutscene Que é... É muito... Chama muita atenção E agora vamos para Shrine of Storms, né? Vamos ver um dos meus chefes favoritos Ajudicator E, mano, esse chefe está bizarro Bizarro Eles conseguiram bizarrificar o chefe Que é uma palavra que eu inventei agora De uma forma incrível E o chefe, ele já era meio grotesco Só que os detalhes que ele deram Tipo, colocar as tacholas ali, mano Tipo, balangando mesmo E as feridas ali Cara, ele ficou muito bizarro Ficou muito maravilhoso isso aqui Sinceramente Esse é um chefe que você tem que bater no pássaro Que fica em cima dele E você consegue ver o pássaro gritando, né? E é quando você dá muito dano no pássaro Mas ele está bem bufado aqui também, né? E Simplesmente faleceu É Foi rápido demais isso aqui Ele está muito bufado Esse chefe não é muito forte, por sinal Mas ele é bizarramente grotesco E temos aqui o Old Hero também Que é um chefe bem diferente, né? Que ele é cego Então, dependendo dos barulhos que você faz Ele te encontra Senão ele fica atacando igual um louco Qualquer coisa Ele pode ser até meio imprevisível Por causa disso, tá? E aí você consegue ver que o chefe Ele grita muito E que o design dele está muito claro Ele parecia mais um licinzão, né? Quem joga LOL aí conhece E agora ele está com bem Uma expressão facial bem definida, né? Uma expressão de raiva dele Você consegue ver Está muito mais definida E a aura amarela Que por padrão Ele tinha, né, velho? O que está Bem legal aí Esse chefe É uma das batalhas mais divertidas De se ver E Antigamente Ele era muito diferente, né, cara? E por último Aqui em Shrine of Storms Nós temos Os Storm Kings E o Storm King Basicamente você pega Ali a espada Do Das tempestades, né? Que você usa para cortar o ar Só que aqui Ele optou para matar Na magiazinha, né, velho? E olha o cenário Como é que está O cenário Chamou muita atenção Porque Ele não era assim No original Ele era bem nublado E muito mais claro, velho E o cenário está parecendo Aquela chuva, sabe? De verão Que vem de repente Ficar tudo escuro Olha Até a ambientação do jogo Está ficando bem mais assustadora, né? E a gente consegue ver aí Esta Maravilha De chefe Sendo derrotado de uma forma Um pouco Diferente, né? E Está show de bola também E vamos para Vale of Defilement Com o Lichmonger Esse chefe aí Que é cheio de lesmas, né? E agora Você poder entender melhor O chefe é muito bom Porque o Lichmonger Ele sabia que tinha aquelas lesmas Mas ele sempre teve um design Meio Bizarro, sabe? E agora a gente consegue ver Muita lesma caindo, velho Cara, eu fico repetindo o cenário Mas o cenário realmente Está escuro demais, velho Está dando um ar muito amedrontador Para o jogo Basicamente o que está iluminando ali É a espada dele de fogo, sabe? Olha quanta lesma Que esse bicho solta É simplesmente um amontoado De lesma bizarra E antigamente, né? Ele era bem menos definido Você não conseguia Nem entender Na verdade ele é um chefe Que você não entende direito, né? Ele tem uma forma ali Meio de braço Mas ele é só lesma, tá ligado? Esse aí é o Lichmonger Essa bizarrice louca aí Agora vamos para um dos meus chefes Menos favoritos Que é o Dirty Colossus É um chefe que eu acho Ele meio marromeno E nunca me chamou Muita atenção Embora ele solta Aquelas fumaças pretas Aquelas névas pretas, né? Eu quero ver como Que ele está aqui agora Ele era também um chefe Que você não entendia direito, né? Mas ele é basicamente Um monstro Pesa numa espécie De pedaços de madeira, velho E que eu acho ele muito semelhante Com o primeiro chefe Com exceção que ele não Não é de lesma, né? Ele soltou meio que uma fumaça Meio diferente ali, né? No original ele solta Uma neva preta Que deixa o personagem Coberto E aqui ele solta Uma coisa Com uma cor diferente Sabe? Mas eu quero que vocês Observem, cara Conforme ele vai se afastando Você não consegue Nem ver o chefe direito Por causa da escuridão, cara E esse daí também É o Dirty Colosso Esse bizarrão aí E por último Uma das minhas chefes favoritas Made in Astra E eu quero ver Como é que está o design dela, velho Estou vendo pela primeira vez A Katsune, tá? Então é emocionante, meu amigo Olha a elazinha, gente Olha as expressões faciais O jogo está com uma expressão facial Muito superior A qualquer jogo da From Software Mesmo sendo recente Ô, mano O Garry sai assim mesmo Do chão De cima dos corpos Eu nem lembrava disso Olha isso, velho Que Katsune bonita, cara E é um chefe Que eu gosto muito Por causa da história A história desse chefe É maravilhosa Como o Galvilland vive, né E submeteu a isso Por causa da Made in Astra É muito louco E aqui nós temos a luta, né Contra o Galvilland Os detalhes da armadura Os brilhos que você consegue ver E o dano quase nenhum Que ele está dando nele Coitado Esse cara tem muita armadura E bate Bate Dói, hein, mané E aí, né Ele derrotou O Galvilland E agora ele vai falar Com a Made in Astra E se foi É Que louco, velho E por último Nós vamos ver o último chefe Que Na real Não tem muita Muito mistério No seu design, né Ele é um chefe Meio Gosmento Meio bizarrão Só a gente vê pela árvore A gente consegue ver Que deu um tom Mais esverdeado Em relação ao anterior Só por essa entrada Na árvore ali Onde a gente luta, né A gente consegue ver Que está com um tom Muito mais verde Mais floresta Com as luzes entrando Muito mais Iluminar Iluminar Assim, no questão De realismo, né Mais sombrio Em que a versão original Não tem comparação A iluminação No antigo Demon's Souls Com esse, tá Isso daí Eu acredito que seja Uma questão pessoal Mas eu estou deixando Achando que o jogo Está com um design Muito mais sombrio Por causa disso Que na verdade Demon's Souls É um jogo sombrio Eu só não sei Se essa era a intenção Na época E não conseguiram Colocar esse ar Assim, sombrio Ou simplesmente Foi uma escolha Do design Da From Software No passado Em manter um jogo Mais claro Mas aqui A decisão artística Das cores Da iluminação Foi diferente Está mais assustador E te dá mais medo De enfrentar alguns chefes E esse daí Foi o King Alant O último chefe do jogo Com a cutscene final Aí Que eu vou deixar rolando Enquanto eu dou Minhas conclusões Os chefes estão Muito bonitos Está legal Tem isso que eu falei Da iluminação Vai do gosto de cada um Eu ouvi dizer Que você pode ajustar Isso daí Eu não sei até Qual é o limite De você ajustar Essas cores Você pode deixar claro Novamente Porque tem chefe Que realmente Um pouco longe Já de você Você não enxerga o chefe Algo que não acontecia No clássico Então Isso aí é uma questão De gosto Mas o jogo está Bonito sim Está muito bonito Muito gritante Em relação Obviamente Uma geração Aí pulada Está maravilhoso E por hoje mesmo Eu só quero mostrar Aqui as expressões faciais De alguns NPCs Patches cara Olha o Patches Como é que está A expressão facial dele Mano está muito engraçado Ele está com um sorrisão Na cara Está ligado Um beijo Ele está muito engraçado O Patches Olha lá Ele fica sério Depois ele ri Muito bizarro Muito bizarro Essa expressão facial dele Mas a gente consegue ver Que é algo Que a FunSoft Nunca foi boa Ela nunca fez Expressões faciais Os bonecos Sempre falaram Com a cara parada E aqui foi uma coisa Que eles se ousaram A fazer Está meio esquisito Porque a gente Não está acostumado Mas ao mesmo tempo É muito legal de se ver E guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela sua De vocês Grande beijo Grande abraço Até o próximo vídeo Eu fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui